Então, 15 dias atrás eu provei o lema Ou o teorema do Thomas Mizarus e do Rafael Steiner Sobre ciclos de soma zero em indigrafos completos E eu falei que a gente ia usar um lema auxiliar Que na verdade é o coração daquele teorema E que eu iria provar o lema posteriormente E hoje é o que a gente vai fazer, que é um lema enorme Então inicialmente a gente vai relembrar algumas coisas Que a gente já tinha visto na apresentação passada Nessa parte eu vou passar um pouco rápido Se vocês tiverem dúvidas, vocês falam comigo Aí eu volto, explico e tal Porque realmente a prova do lema é bem grande E confusa também Então qualquer coisa vocês falam comigo Então, só relembrando Dado inteiro, N maior que 1 E KN vai ser o digrafo completo bidirecionado com N vértices E dado um grupo Uma rotulação de arcos vai ser uma função W Que vai levar cada aresta Esse A de conjunto de arestas Para os elementos do grupo Então, agora a gente vai para a definição de grupo quociente Que a gente vai utilizar E a gente vai ter mais algumas outras definições Que eu vou colocar antes Que a gente vai usar depois Então, o grupo quociente É para um grupo G com operação asterisco Aqui a gente vai usar a operação A operação mais Já que a gente vai estar trabalhando com o grupo aditivo E o subgrupo normal N O grupo quociente N em G Denotado dessa forma aqui G quociente N É o conjunto de todas as classes laterais De N em G Com a operação Asterisco Então eu vou colocar um exemplo aqui Para ficar mais claro O que é que O que é que eu estou falando Então, considere o grupo Z6 E o subgrupo 0,3 Que é normal Porque o Z6 é abeliano E em um grupo abeliano Todos os subgrupos são normais Tá? Então, quem vai ser o G quociente N? A gente vai pegar um elemento daqui do grupo E vai fazer a soma Com esse elemento aqui Com o subgrupo todo aqui Que a gente está fazendo Então a gente vai pegar o 0 Mais o 0,3 O 1 mais o 0,3 O 2 mais o 0,3 E aí depois E aqui acaba Por que que acaba? Porque aqui a gente já cobriu Todos os elementos do grupo Então são todas as classes laterais Se a gente pegasse 3 A gente ia ter 3 mais 0 Que ia dar 3 3 mais 3 ia dar 6 E ia ficar 3,0 Que é a mesma coisa do 0,3 Então como a gente já cobriu Então esse daqui é o grupo quociente E a gente pode falar do grupo quociente Dessa forma aqui 0 mais N 1 mais N 2 mais N Que foram Que foram os números Que a gente utilizou Para achar o grupo quociente inteiro Tá? Ô Afonso É Porque eu não estou muito familiarizado Com essa coisa de trilha dos grupos E tudo mais Mas o que é um grupo normal E o que é uma classe lateral? Você poderia dizer isso? Ou é muito tempo para perder? Não Uma classe lateral É Se você pegar um Um elemento Aqui Isso aqui é uma classe lateral Tá? Você pega um elemento E você pega um grupo E aí você vai E faz Meio que uma translação De todos os elementos De todos os elementos do grupo Por essa Por essa classe lateral Ela pode ser a esquerda E pode ser a direita Tá? E aí a gente fala Que o subgrupo é normal Se a classe lateral À esquerda Coincide com a classe lateral À direita Como é abeliano Então não faz diferença O lado que você está fazendo Tá Entendeu? Entendi O A classe lateral É uma É Ah tá Entendi Entendi Tá É o Cada classe lateral É um conjunto Dentro desse É isso que eu não entendi agora Isso é um conjunto É um conjunto Que você pega um elemento E soma com todos os elementos De um subgrupo qualquer Que você está falando Ah entendi Entendi Ok Pronto Valeu Valeu Então Eu coloquei aqui a definição De subgrupo próprio De um jeito bem informal Só pra gente entender mesmo Então subgrupo próprio É basicamente Um subgrupo de um grupo Que não é o grupo inteiro Porque quando a gente pega Um subgrupo de um grupo Pode ser o grupo inteiro Mas só que nesse caso Um subgrupo próprio Ele não pode ser o grupo inteiro Tá? Então Tem aqui a definição De pré-imagem De uma função Então a pré-imagem De um conjunto B Do contradomínio De uma função É o conjunto F-1 de B De todos os X Do domínio Tal que a imagem Tá em B Ou seja A gente pega Um conjunto Na imagem E aí a gente vai olhar Para todos os elementos Dentro do domínio Quando a gente aplica A função Tá lá dentro Desse conjunto Tá? E o superconjunto próprio A gente pode relacionar Com Com essa definição De subgrupo próprio Se todo elemento De um conjunto S For também Um elemento De um conjunto R Dizemos que o R É um superconjunto de S Ou seja Se a gente pegar Um subgrupo Um grupo qualquer Z E um subgrupo próprio De Z Um H Tá? Então o Z Ele vai ser um superconjunto Próprio Do H Certo? É onde o conjunto Tá Onde todos os elementos Do conjunto Estão Certo? Então Seja A Com a soma Um grupo abeliano O W Que é a função Que a gente definiu Anteriormente É livre de soma zero Se não existe Um ciclo direcionado Cujo a soma De todos os rótulos É igual a zero Ou seja A gente olha o grafo lá E vai ter um ciclo Então O W vai ser livre De soma zero Se não tem nenhum ciclo Que a soma De todos os rótulos Daquele ciclo Vai ser zero Então A gente vai denotar O menor inteiro N Maior que 2 Tal que o KN Não tem uma rotulação Livre de soma zero Como N de A Ou seja Para toda a rotulação W Vai existir Um Um ciclo de soma zero A gente provou O teorema Passado Mostrando Um Upper bound Para esse N de A Ou seja A gente provou Que era No máximo 8 vezes A Então Cada grafo Que tivesse Mais do que N vezes Cardinalidade De A Vértices Ele Com certeza Iria ter uma rotulação Livre de soma zero Tá Então esse N de A Vai ser o menor inteiro Que não possua Então agora a gente vai ver Algumas definições Eu coloquei o exemplo Antes Para ficar mais claro Tá Então a primeira definição É de ser A completo A definição é de Completude Então aqui eu coloquei Um K4 Que é incompleto Tá Para não poluir O slide E aqui A gente vai A gente rotulou Eu rotulei ele Com o Z4 Então o que é Que é A completo Se para todo elemento Do grupo Que você pegar Vai ter um caminho Direcionado Entre dois vértices Que é Cuja soma De todos esses Róculos Seja esse elemento Do grupo E isso para todos Os elementos Do grupo Então Nesse caso A gente tem Zero Então a gente pega Esse caminho aqui Dois Um Um Então aqui a soma Vai ser colada Oi A completa É vinculada A dois vértices Você tem que dizer Quais são os vértices Ah sim Certo Certo Então para o vértice U e V Aqui Tá Então Para esses vértices U e V A gente vai A gente vai ter caminhos Que a soma Sempre vai ser Um elemento do grupo Tá Então aqui A gente tem Esse caminho aqui Que vai ser O O quatro Que no z4 Vai ser zero A gente tem Esse arco Que vai direto Para o v Que vai ser O arco de peso Um Aqui O caminho Com Com rótulo Com a soma De rótulo Igual a dois E aqui O caminho De rótulo Com soma Igual a três Pode ter Outros Outros caminhos Com soma Igual a zero Igual a um Igual a três O que a gente Sabe é que Entre dois Vértices A gente Sempre vai ter Todos os elementos Do grupo Assim Para todo Para todo O elemento Do grupo A gente vai ter Um caminho Que vai Que a soma Dos rótulos Vai ser Esse elemento Entre dois Vértices Quando você fala Entre dois Vértices Você fala Eu fixo Dois Vértices O IV Eu digo Que ele é A completo Com relação A aqueles Dois Vértices Para todo O elemento Do grupo Vai existir Um caminho Com aquele Peso Isso A característica De ser A completo É do W Referente É da função A função Vai ser A completa Se acontece Aquilo lá Que eu falei Anteriormente Se vai existir A completa Com dois Vértices Os dois Vértices Faz parte Do nome Da definição Pronto A próxima Definição É a de Troca Tá E essa Troca É com Relação A um Vértice Antes a gente Estava olhando Para dois Vértices Aqui a gente Vai olhar Para um Vértice Nesse Caso Aqui Eu rotulei Com o Z5 Era para eu Ter colocado Aqui Mas Enfim Eu rotulei Com o Z5 Tinha colocado Z4 Z6 Aí faltou Z5 Coloquei Z5 Aqui Então a gente Vai pegar Um vértice E a gente Vai chamar De troca Quando a gente Fixa uma Constante E para todo Vértice Para todo Arco Que sair Desse Vértice A gente A gente Vai somar Com essa Constante Lembrando Que essa Constante Ela tem Que estar Dentro Do grupo E Todo arco Que entrar Nesse Vértice A gente Vai tirar Essa Constante Então Nesse Obtei Obtei Uma Da Outra A partir De uma Sequência De trocas Nesse Caso Essas Duas Trocas São Equivalentes Porque Eu só Peguei Uma E somei Dois Então Essa É uma Troca Equivalente Trivial Mas A gente Poderia Ter Por exemplo A gente Faz Uma Troca Depois Faz Outra 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 Aí Chega Na Então Duas Entolações Só Aqui A gente Pode Obteir Uma Por Outra Por Uma Sequência De Trocas Tá Esse Foi o Teorema Que Eu provei Na Semana Passada Do Thomas Mesaros E do Rafael Steiner Que É Desse Ano De Março Então Para Todo Grupo Abeliano Finito Não Trivial A A Gente Tem Que O N De A É Menor Igual Que 8 Vezes A Ou seja Se a gente Tem um Grafo Com Mais Do Que 8 Vezes Cardinalidade De A Vértices Então Ele Sempre Vai Ter Um Ciclo De Soma Zero Tá Para Provar O Teorema A gente Usou Esse Lema Aqui Lema 1 Seja N Maior Que 2 Pera Pronto Seja N Maior Igual Que 2 A Um Grupo Finito Não Trivial E W Uma Rotulação Então Existe Outra Rotulação W Tal Que Ela Vai Ser Troca Equivalente Com W E Pelo Menos Uma Das Afirmações Seguintes Acontece A Primeira Afirmação Existe Um V Em V De KN Tal Que W É A Completo Em UV Tá Então Vai Existir Dois Vertes Onde O W Vai Ser A Completo Dentro Desses Vertes E Essa Segunda Eu Vou Mostrar No Desenho Daqui A pouco O que Está acontecendo Mas Existe Um Conjunto De Vértices Como Se Fosse Um Coração Do Do Grafo Completo De Tamanho No Mínimo N Menos 4 A E Um Subgrupo Próprio Ao Que O W De Todo Arco De Lá Vai Estar Em B Para Todo Arco De Lá Dos Vertes Vou Colocar Aqui Um Exemplo Esse Grafo Aqui Qualquer Imagine Que Seja Um Grafo Completo Não Vou Colocar Um Grafo Completo Aqui Direcionado Porque Vai Ficar Muito Poluído No Slide Mas Levem aqui 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 Esse Coração Aqui Então Dentro Desse coração Aqui todas as arestas vão ser rotuladas por elementos de um subgrupo próprio do A. Certo? É isso que diz o lembra. E lembrando que esse conjunto de vestes tem que ter tamanho mínimo N-4 vezes A. Tá. Como é que a gente vai demonstrar isso? Suponhamos que... Afonso, você pode voltar um pouco lá no... Isso. Você tá chamando assim, você tá chamando de coraçãozinho mas na verdade esse V aí é enorme, né? É quase todo mundo, né? Que é o caso interessante, que é quando N é grande e você fixa um grupo, por exemplo. Tá. Nossa, eu tô lendo aqui. Então você tá dizendo que eu posso aplicar essas trocas e aí eu tenho dois casos, né? Ou eu tenho dois vértices e eu só completo com eles e a gente tá feliz com relação ao lema anterior, porque claramente aí você consegue um ciclo de soma zero, né? Como a gente já tinha visto da outra vez. E nesse outro caso a gente tem um subconjunto grande e um subconjunto, um grupo próprio e que a gente tá ali. Aí a gente faz o quê? A gente faz indução no... nessa... No grupo e... Não. A gente vai usar... Eu não lembro o que... Eu não lembro o que a gente fez da outra vez pra, tipo... Pra finalizar o... A gente não provou esse... Esse lema. Não, a gente não provou o lema, mas a gente... Não, eu tô tentando lembrar como é que a gente usa o lema pra chegar no teorema, mas deixa eu falar. Não. Não. No lema, a gente... A gente acha uma contradição, porque... A gente supõe que o... Que o teorema é falso, aplica o lema lá dentro E aí, pra esse primeiro caso aqui é trivial Ah, acho que é isso. E pro outro caso, a gente acha uma contradição. Tá. Não, tudo bem. Desculpa, pode seguir. Acho que boa. Tá. Então, suponhamos... A gente vai usar uma estratégia parecida com a que a gente usou pra provar o teorema. Então, suponhamos que a afirmação é falsa E seja A o grupo minimal no qual esse lema é falso. Certo? Então, em particular, vai existir algum... Algum N natural E uma A rotulação W Tal que Pra toda... Pra toda a rotulação W linha Troca equivalente com W Uma das seguintes afirmações acontecem Agora, como a gente tá supondo que o lema é falso A gente vai fazer a negação dele Tá? Se o lema é falso, então acontece lá a negação dele Ou um ou outro Na verdade, um e outro, né? É isso que eu ia comentar Um e outro Pra todo o V Lá dentro do conjunto de vértices E pra todo o subgrupo próprio Existem Dois vértices No caso, um arco Tal que o W linha não tá em B Ou seja, a gente vai olhar pra aquele coração lá Que é rotulado por um subgrupo próprio E lá vai ter um arco Que não tá no subgrupo próprio Sempre Certo? Porque, tipo, não tá em nenhum, né? Tipo, não tá em nenhum subgrupo, né? Tipo, mesmo que a gente tenha lá O subgrupo próprio tem 100 elementos A gente pode ter o 99 Mas vai ter um lá que Não vai fazer parte do subgrupo próprio E aí já É o que a gente tá dizendo aqui Pronto Pra todo o V Vai existir um A Tal que não existe Um caminho direcionado P A Tal que a soma dos rótulos Seja A Ou seja, antes a gente tinha Pra todo o caminho entre U e V A gente tinha um Um caminho Cuja soma ia dar Ia dar A Aqui, como a gente tá negando Vai existir um A Tal que não existe um caminho desse Tá É Então Agora a gente vai provar uma afirmação E essa afirmação Eu vou dar a ideia dela aqui Nessa Nessa imagem Pra ficar um pouquinho mais claro Quando a gente for Quando a gente for formalizar A afirmação diz que Se isso aí acontece Essas duas coisas Da negação do lema Se isso aí acontece Então a gente pode construir Uma cadeira de triângulos Entre Entre vértices X0 até XI Onde O que acontece A gente tem um caminho Que vai do X0 até XI Diretamente E nesse caminho Que vai diretamente Todos os rótulos Todos os rótulos São 0 Tá Mas a gente pode pegar Meio que um atalho aqui E formar um triângulo E esse triângulo Vai ter todas as somas de rótulos possíveis Aqui, por exemplo A gente vai ter 0, 0, 0, 0 Tá Até que o XI Aí aqui no primeiro A gente vai ter Uma soma igual a 2 Depois aqui no segundo A gente vai ter uma soma igual a 3 Por exemplo Até Até o último triângulo Então A gente vai ter Essa cadeia Onde a gente pode ir direto Ou a gente pode Fazer Pegar uns atalhos aqui A gente pode pegar um atalho aqui E continuar A gente pode pegar um atalho aqui E depois pegar o outro atalho aqui E aí continuar Certo? E a gente vai A gente vai Chamar um conjunto A De todas as somas possíveis De rótulos Que a gente possa ter Nesse percurso aqui Certo? Porque é diferente A gente pegar Esse primeiro atalho E seguir Ou a gente pegar Esse segundo atalho E seguir Ou a gente pegar Dois atalhos Três atalhos Enfim A gente vai contar todos Certo? Então, afirmação Só uma pergunta Afonso Esses atalhos ali São necessariamente Com outro vértice Tipo, só um outro Isso Só um outro O triângulo mesmo Aham, sim Tá Então esses vértices São todos distintos também Isso é Isso, isso Necessário Tá Beleza Entre X0 até XI Porque, por exemplo Entre X0 e X1 Pode ter um Y0 lá Não Vai ter um Y0 lá E a gente pode pegar Esse caminho Que passa por Y0 Aí entre X1 E X2 Vai ter um Y1 lá Que a gente pode pegar Esse caminho Mas, por exemplo O Y0 Pode ser o mesmo Do Y1? Ah, no caso Pode até ser Pode até ser Não, pode até ser não Ele existe Mas a gente não vai considerar aqui Porque a gente tá olhando Por um grafo completo Então, assim A gente vai Esse caminho aqui X0 Y0 X2 Existe Mas a gente não tá considerando ele Certo? Não, ele perguntou Se o Y0 é igual a Y Tipo Não, todos são diferentes Nesse caso Todos são diferentes Tá Então, entendi Uma cadeia de triângulos Então, meio que É necessário que esses Y Sejam diferentes Beleza Aham Ok A gente vai ter um triângulo Do lado do outro Tá, tá Beleza Pronto Então, a afirmação é a seguinte Pra todo I Maior que 0 I menor que Cardinalidade de A Menos 1 Existe um par Distinto de vértices Que a gente vai olhar Pra pares de vértices Certo? Entre esses Vértices todos aqui Que estão no V de KN E uma rotulação Que é WI Que é a troca equivalente Com W E as seguintes coisas Acontecem O WI De XJ menos 1 Até XJ É igual a 0 Que é aquela parte de cima E A soma Daquele Do resto do triângulo lá Vai ser um IJ E esse aí Vai ter todos os possíveis Caminhos Que a gente possa escolher Por exemplo Se a gente escolher só O I1 Que vai ser o O triângulo Que tá Entre o X0 E o Y0 Aí pronto A gente vai ter só ele E vai ter só esse valor Mas a gente pode ter O I1 E o I2 Por exemplo O I1 I2 I3 Enfim Então A cardinalidade do I É maior ou igual Que I mais 1 Certo Lembrando que esse aí Ele é subconjunto de A Tá Certo Aqui é a explicação Daquela imagem Que eu mostrei Então quando vamos De um vértice X0 Para XI A gente pode ir De um XJ Diretamente Para o XJ E pegar o rótulo 0 Ou a gente pode Pegar o desvio E pegar o rótulo Somando Até a J E o I1 Representa Todos os óculos Possíveis Então Prova da afirmação Então a gente vai Provar por indução I Tá Para I igual a 0 O I Ele sempre vai Incluir o 0 Certo Porque pode ter Só o vértice 0 E a gente não vai Ter soma nenhuma Tá A gente vai ter Só o vértice lá Então a afirmação Vai funcionar Trivialmente Então agora a gente vai Pro passo indutivo E a gente vai A nossa hipótese É que o I É menor que A Menos 1 E a afirmação Ela funciona Para I mais 1 Ou seja Vai existir Um WI menos 1 Tal Que aquelas coisas Acontecem Então O que a gente vai fazer agora Vamos denotar Esse V aqui Ele vai ser Todos os outros vértices Do grafo Que não são Que não fazem parte Desse caminho Certo E aí O que acontece Ele vai ter Tamanho Igual A N Menos Isso aqui tem Tamanho 2I menos 1 Certo Vai do Do 0 Até o I menos 1 Tá Ele vai ter O X E pro Y Então vai ter Tamanho 2I menos 1 Então ele vai ter Esse tamanho aqui No mínimo 2 vezes A Menos 3 Por quê? Porque o I tem tamanho No máximo A menos 1 Tá E essa parte aqui Seja WI A rotulação de Caim Obtida de WI menos 1 Então tá A gente vai pegar Como é que a gente vai pensar aqui A gente vai pegar Esse WI menos 1 E a gente vai fazer Uma troca Que troca é essa? Eu vou explicar Daqui a pouquinho Eu vou explicar logo E depois a gente volta Pronto Que troca é essa? Imagine que a gente tem aqui Tá 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 Do X0 Até o XI Eu não coloquei os rótulos Porque é muito difícil Fazer isso no PIT Mas Tá A gente tem o do X0 Até o XI aqui E esse daqui É o XI menos 1 Lembrando que o XI A gente não sabe exatamente Quem é ainda Porque a gente sabe Que funciona até o XI menos 1 Eu coloquei aqui amarelo Porque A gente vai encontrar ele Em algum momento Mas a gente não sabe Exatamente quem ele é E aqui a gente tem Um monte de rótulo Isso aqui poderia ser 1 2 10 Enfim Um monte de rótulo Porque a gente tá trabalhando Com o gráfico completo E ele não tá conectado Só com um Só com um vértice Ou só com dois Ele tá conectado Com um montão de vértices Lá dentro O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar Pra esse vértice 15 aqui E a gente vai aplicar A troca Pelo rótulo dele Por exemplo Se esse rótulo Que tá entrando nele É 5 A gente aplica a troca Por 5 E por que Que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo isso Pra zerar Todo mundo que tá aqui Porque a gente tá procurando O nosso W Ou o nosso XI No caso Tá? Então a gente vai zerar Todo mundo que tá aqui E não importa o que acontece Com os vértices que saem Porque em algum momento Eles podem Como a gente tá no grupo finito Eles podem voltar pro anterior Não faz muita diferença O que faz diferença É essa parte aqui É a gente zerar Todo mundo que tá aqui Pra gente procurar O nosso XI Então É isso que a gente faz Pra todo O WI-1 A gente aplica essa troca E esse resto aqui A gente não faz nada Por enquanto Pronto Pronto Então como eu falo Pronto Tá Então Entendido esse caso Então Em cima A gente vai continuar Com a mesma coisa Já que a gente pegou O WI E Pra todo Y Dentro do Do V Que foi aquele Aquele conjunto De vértices lá Que eu Que eu Que eu denotei Ali em cima Vai ter Vai ter O arco Vai ter Rótulo zero Tá? Vai ter um monte De zero lá E a gente vai separar Isso aí Em dois casos Por que a gente vai separar Em dois casos? Porque pode ter um Um subgrupo Dentro do A E a gente vai estar No caso 1 Do lema Que é o caso 1 Que tem um subgrupo A e tal Ou Pode não ter Um subgrupo Um subgrupo A Dentro do A E a gente vai estar No caso 2 Do lema Que não necessariamente Precisa ter um subgrupo A Então Caso 1 Existe um subgrupo Não trivial B Tal que o B Tá contido lá Dentro do A e menos 1 E o caso 2 Não existe Um subgrupo Não trivial Ou seja Só existe Subgrupo trivial Lá dentro do Lacer E esse Subgrupo trivial Faz parte do A e menos 1 Tá Caso 1 Vamos fazer a prova Aqui desse caso 1 Seja H O grupo Cossuente A sobre B E a gente vai definir Uma gastrolação Wtl Do Subdigrafe Completo Kmv Com Esse A gente vai Aplicar Esse Wtl Da seguinte forma A gente vai pegar O WI E sumar Com um elemento Do B E por que Isso é importante Pra gente Por que Quando a gente For fazer Quando a gente For fazer Alguma implicação Pra esse Grupo Cossuente A gente vai poder Olhar Pro grupo Original Por que Porque esse WI Tá fazendo Rotulação No A E aqui A gente Tá pegando Um grupo B Então assim É O que Tá acontecendo Aqui A gente Tá pegando O Elemento Do grupo E Tomando Com um Elemento Do subgrupo Em algum momento Isso aí Vai ser Vai ser legal Pra gente E daqui a pouco A gente vai chegar Nessa parte Então a gente vai Chamar esse Wtl De B Fator Já que a gente Tá fazendo Uma translação Do WI Ele vai ser B Fator Normalmente Chamam O quociente Às vezes De grupo Alguma coisa Fator Tipo O quociente Por N Vai ser N Fator Por exemplo Restrito A KNV KNV Aquele grupo De vértices Lá Que a gente Ah sim Eu ia perguntar Você está definindo Wtl Como WI Mais o B Tipo Você falou Mais um Elemento De B Eu não entendi É mais um Elemento Mesmo Ou é aquele Grupo Lá É A classe Eu não Se liga Você pega Um Um arco Tá Esse arco Ele vai ter Um valor Ok Sim No WI O Wtl Vai ser Esse valor Mais O grupo B Tá Esse mais Do grupo É É porque A gente É porque A gente Está Olhando Para um Grupo Quociente E o grupo Quociente Todos os elementos São classes Ah entendi Sim Entendi É então Entendi Agora Tá O nosso Wtl É uma Das classes Laterais Isso Beleza Então Pela Minimalidade A Lembra Que a gente Supôs Que o A era menor Que o Lema Falhava Então Se aquele A era menor Que o Lema Falhava O Então No H As afirmações Do Lema Elas Precisam Funcionar Por que Porque O O H Ele é Menor O tamanho De H É menor Que o tamanho De A Ah Por que O tamanho De H É menor Que o tamanho De A Porque O B É um Subgrupo Não Trivial Se o B É um Subgrupo Não Trivial Então O tamanho Dele vai ser No máximo A sobre 2 Então A gente Vai ter Nesse Grupo Quociente No máximo A sobre 2 Elementas Já que A gente Tá fazendo A troca Por B Tá Então Portanto A gente Pode aplicar O Lema 1 Em H Então Existe Uma Agarrotulação W Tio Linha Troca Equivalente Com W Tio Tal que Pelo menos Uma Dessas Coisas Acontecem Só vou Reescrever O Lema Aqui Existe Um conjunto De Vértices W Então Você vai Ter um Coração Dentro Daquele Vértices A De tamanho V Menos 4 Vezes H E um Subgrupo Próprio G Tio De H Tal Que o W O W Tio Tá Em G Tio Pra Todo Arco Do Do K W Tá E a Segunda É Existem Vértices Fizu Linha V Tal Que o W Tio Linha É A Completo Em Linha V Certo Então A gente vai provar Um por um Mas a gente tem que Tá lembrando Sempre do Primeiro Daquela Daquela Negação Do lema Então A gente tinha lá Que não existia E tal Aí aqui existe Pra esses dois casos Então vamos Provar essa parte Mas antes Tem uma observação Ó Foi o que eu falei Anteriormente Ó Se o W E o W Tio São H Rotulação De troco Equivalente Então vai existir Algum C Que transforma O W I Em W Tio I Tá Então a gente vai Você tem o W Tio lá Que é uma classe E a gente vai Vai ter um C Que transforma Um no outro Que vai ser outra classe Só que essa classe É da forma Ci Mais B O que a gente pode fazer A gente pode pegar Esse Ci E aplicar No W Certo Se a gente aplicar Esse Ci No W A gente vai obter Uma rotulação W W W I Que é troca Equivalente Com W I E portanto Em W Certo Cujo B fator Restrito A KNV Vai ser O W Tio Certo Então Basicamente A gente está pegando Aquela Aquela constante Lá Que transforma Uma rotulação Em outra Só que nesse caso A constante É uma classe E aí a gente vai pegar Só o elemento da classe Já que a classe Vai ter um elemento E um grupo E um subgrupo A gente vai pegar Só o elemento da classe Como o elemento Está em A A gente vai aplicar Esse elemento Lá no Na outra rotulação Lá Que é feita Só por elementos Tá E isso aí Vai ser importante Para a gente Também Quando a gente For provar Mas Vamos continuar A gente vai considerar Agora os dois casos Dependendo de Um linha E Dois linhas Então Caso 1 E um linha Ocorrem Qual o caso 1? Caso 1 É que existe um subgrupo Não trivial Tal que o B Está contido No Aí menos 1 E o 1 linha É aquela primeira parte Do lema Que funciona No H Então existe Um W linha Com tamanho menor Que V menos 4 Vezes H Tal que Você tem um subgrupo Próprio Que rotula Os elementos Desse Desse conjunto De vértices Tá Como o B é um subgrupo Não trivial Foi o que eu falei Anteriormente Então o H Ele vai ter no máximo Tamanho A cardinalidade De A sobre 2 E portanto Esse W aqui Que ele tem tamanho No mínimo V menos 4 Vezes H Ele vai ter tamanho No mínimo V menos 2A Tá Só que o V Ele tem um tamanho Esse tamanho É N Menos 2A Mais 3 Só que isso aqui É maior do que N menos 4A Então o que a gente achou A gente achou Que o W Ele tem tamanho No mínimo N menos 4A O que é que isso aqui parece Isso aqui parece Nossa primeira suposição Lá no lema Que falava Que tinha O conjunto de vértices V Que era grande E que tinha tamanho No mínimo N menos 4A Essa foi a primeira coisa Que a gente achou Tá Então Seja G A pré-imagem Do getil Através do homomorfismo Canônico O que é que isso aqui Significa Basicamente Você tem um homomorfismo Que leva O elemento Do grupo Do grupo Pro elemento Do grupo Quotente Né A gente vai ter O A E a gente vai ter Esse homomorfismo Que leva O A Pro A Mais B O B Pro B Mais B Por exemplo Então a gente vai olhar Pra esse Esse getil No No grupo Quotente E agora a gente vai olhar Pro G Que é essa pré-imagem E essa pré-imagem Ela vai ser um subgrupo Próprio em A Porque o O getil Ele é um subgrupo próprio Dentro do quociente Foi o que eu falei A gente tá usando Esse quociente Dessa forma Porque quando a gente For fazer alguma coisa Dentro desse quociente A gente também tá olhando Pros elementos Do grupo Original Né Então G É um subgrupo próprio De A Ó Atenção A gente achou Um conjunto de vértices Que tem aquele tamanho lá E agora a gente achou Um subgrupo próprio De A E esse E esse subgrupo próprio Ele rotula os vértices Daí Tá A gente achou Um subgrupo próprio Que Rotula O O KNV Certo Então por Por nossa afirmação Em W Em WI E o fato De receber fator De De Wt E de Wt E De W Linha I Que foi o que eu falei Anteriormente Já que um Um é meio que Uma translação do outro Por um Por um grupo Então a gente achou Um Então assim Se isso daqui Se o O Wt É acompleto No Gt Então O W' Ele vai ser Acompleto No G Certo Então a gente achou Que o O Wt Ele vai pertencer A G Para todo X Y Nos arcos Do Nos arcos Do 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 O Wt Ou seja Isso aí vai contradizer A nossa propriedade 1 Quem é essa propriedade 1 Foi aquela que eu neguei antes Que para todo Que para todo Em V Em V De KN Com V Um tamanho no mínimo Em menos 4A E para todo subgrupo Existem X e Y Tais que O W' de X e Y Não está em B Só que A gente viu agora Que todos estão em B O que é que todos estão Todos estão em G No caso Nesse caso A gente achou o G Mas aqui é B Enfim Fez umas observações De A completa Que não fazem muito sentido Ah sim Foi Eu confundi um pouquinho Aqui O elemento Ele vai estar lá Certo Dentro do Dentro dos arcos Daquele Daquele conjunto Grande de vértices Pronto A gente achou Nossa primeira contradição Certo Agora a gente vai buscar Nossa segunda contradição Dentro do caso 1 Tá Então Caso 1 E 2 ocorrem 2 linhas no caso Tá Quem é esse 2 linhas? 2 linhas fala Que Para vértices U' E V' Dentro do Do grupo Quosciente Eles vão ser É melhor você voltar Onde está o 2 linhas Do que você falar É porque É uma definição É uma definição Mais simples Quer dizer que Você tem O U e o V E vai ser A completo lá H completo lá No caso Tá Quem é H? H é o grupo Quosciente Que a gente está Aplicando o lema Naquele grupo Quosciente Então Para vértices U e V Eles vão ser A completos A rotulação A rotulação Vai ser A completa Nesses vértices U V Existem 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 Dois vértices Tais que A rotulação É H Completa Tá Como o Wt E o Wt Minha São troca Equivalente Então Essa segunda Parte Ela vai valer Para a W Sem problema Certo Porque a gente Na apresentação Passada Eu coloquei Uma observação Que Eu acho que Era que eu tenho Colocado agora De novo Que se uma Rotulação Ou se duas Rotulações São troca Equivalente Então Se uma É a completa A outra Também é a completa Certo Então Se vai ser A completa No Wt Vai ser A completa No W No Wt Linha também Tá Por um lado Se a gente Aplicar A propriedade Dois Que é essa Propriedade Dois É a negação Do lema Que fala Que existe Um A Tal Que não existe Esse caminho Que tem A soma Dos rótulos Igual a A Então Existem Vértices X0 E V Lembrando Que esse V Aqui a gente Escolheu De uma maneira De uma maneira Esperta Por quê? Porque a gente Sabe que entre O linha E V Entre o linha E V Sempre vai ser A completo Certo? Só que entre X0 E V Vai existir Um A Tal que não existe Um caminho Direcionado Que tenha Soma Igual a A É bom a gente Ter em mente Que esse V Aqui vai ser O O caminho Completo Que vai Do X0 Até o V Por outro lado Pelo fato De W Ser H Completo Existe um Caminho Direcionado O que eu falei O que eu falei Agora O linha V Que está Lá No P A de B Em V De KN No qual A soma Vai ser A mais B Certo? Tá Como o Wt O linha É B Fator De 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 WI Então vai existir Um elemento B linha Lá Tá? Lembrando que a gente Está falando De classe Mas só que a gente Pode olhar Só para Para um elemento Específico De lado B Tá? Quem vai ser Esse elemento Específico De lado B? Porque normalmente A gente aplica A gente aplica O quociente No B inteiro A gente vai olhar Agora só para um elemento Para um elemento Específico A gente vai ter WI De XY Igual a A mais B Certo? E por que Que a gente Vai fazer isso? Porque Por nossa Suposição O B Ele está Dentro do AI-1 E o B É um subgrupo Como o B É um subgrupo E ele está Dentro do AI-1 Então dentro Do AI-1 A gente vai Achar O simétrico Daquele B Ah Mas só que Está meio confuso Eu vou explicar De um jeito Diferente Daqui a pouquinho Ó A gente vai fazer Uma contratação De arcos E caminhos Para a gente Encontrar o nosso Caminho de soma A Como é que a gente Vai fazer isso? A gente vai olhar Para aquela Nossa primeira Cadeia de triângulos Que ela vai Do X0 Até um O XO Esse XJ Aqui Ele é o nosso Último vértice Eu coloquei XJ Porque poderia ser Qualquer um Então a gente Vai olhar Para Essa Essa configuração Aqui E aqui A gente vai Fazer um caminho Até a gente Achar O menos B O menos B Ele vai estar aqui Nos triângulos Por que? Porque o B Está dentro Do AI-1 E o AI-1 Tem todos os Róculos possíveis Então o menos B Deve estar Com certeza Ali dentro Se o B Está com certeza Ali dentro Então em algum momento A gente vai achar Esse menos B Esse menos B Aqui Eu coloquei aqui Coincidentemente No último vértice Mas poderia ser O menos B Aqui Por exemplo Poderia ser aqui E tal E aí a gente faria O caminho Verde Vermelho Aí vermelho Aqui de novo E aí verde Para lá Tá? E agora A gente vai Adicionar O vértice U No No XJ No caso Nesse caso aqui É o XI-1 Né? E o que a gente fez No XI-1? Vocês lembram? A gente Zerou Todos os vértices Que saem dele Tá? Então a gente sabe Que o rótulo Desse vértice Do XJ Ou do XI-1 Para o U É 0 Oi? Rótulo do arco É, sim Rótulo do arco XJU Linha Vai ser 0 também Então a gente tem Esse caminho aqui De tamanho 0 Esse tamanho Menos B E Esse daqui Também Também tem 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 rótulo 0 Só porque A gente sabe também A gente sabe que o U Ele é Existe um caminho Que vai do U Para o V Que tem O Cuja soma Dos arcos Vai ser A mais B Tá? A gente vai usar Esse caminho aqui Pronto Que é esse Esse caminho aqui Não sei por quem passa Mas eu sei que o tamanho É esse daqui Tá? Então a gente tem Isso aqui que vale 0 Esses verdes aqui valem 0 Esse azulzinho aqui Também é 0 Só que esse daqui é B E esse caminho aqui É A mais B Tá? Então a gente tem Um caminho que vale A gente vai ter 0 Menos B Mais 0 Mais 0 Mais 0 A mais B Tá? Que vai dar A E nesse caso Como Como vai Como essa soma toda Aqui vai dar A A gente vai chegar Numa contradição Já que a gente supõe Que não Que existia um A Tal Que não existia Um A Um caminho Que ia do X0 Até o V Então aqui só Formalizando o que eu escrevi De um jeito Um pouquinho mais feio Então O P vai começar em X0 E terminar em V' E vai ter esse tamanho aqui Menos B Mais 0 Mais A mais B E isso daqui é igual a A E o fato de existir Esse caminho É uma contradição A2 Quem é 2? Pra todo V Existe A Tá? Que não existe um caminho Que desse lado Que é A Tal que a soma dos outros Ou seja A Só que aqui a gente mostrou Que Esse caminho aqui existe Tá? Então Essa é a nossa segunda contradição Então a gente fez o caso 1 Deu contradição Fizemos o caso 2 Outra contradição Ou Fizemos o caso 1 Parte 2 Outra contradição Agora a gente vai pro caso 2 Que é esse caso 2? Não existe um subgrupo É Diferente do 0 Tal que o B Pertença A raiz menos 1 Ou seja O Esse B aí É o grupo trivial Só tem o 0 Então Se a gente aplicar A propriedade de 1 Ao conjunto V Então a gente vai ter Vértices distintos Tais que Eles tenham O arco da O arco vai ter rótulo Diferente de 0 Por quê? Porque o Qual é o A nossa A nossa Suposição do lema Que vai existir Um A É porque Tá longe, né? Mas Mas enfim É a negação Daquela primeira Daquela primeira hipótese Pra todo A gente vai pegar O coração lá Do Dos vértices A gente vai pegar Um subgrupo E aí vai ter Um elemento Daquele subgrupo Que vai ser Que não vai estar Lá dentro E esse elemento É o A Tá? É o que não vai estar Lá dentro Porque se todo mundo Fosse 0 Estava ótimo pra gente Então a gente vai Adicionar Esse Esse arco A nossa sequência Que a gente tinha Feito antes Tá? Então a gente já tinha Feito uma sequência Antes E lembra que eu falei Que a gente tava procurando Nosso XI Então a gente achou Nosso XI Ele vai ser Esse arco Que tem o rótulo Igual a Então é basicamente Isso aqui, ó A gente tem todo mundo Aqui igual a 0 Tá? Só que assim Se todo mundo For 0 Tá ótimo Só que O lema Fala que Existe um lá Que Não é 0 Tá? E esse 1 Que não é 0 É esse arcozinho Aqui Todos os outros São 0 Pronto O que a gente sabe Agora? Vou mostrar aqui Mais fácil O que a gente sabe Agora sobre o WI E o WI-1 A gente sabe Que todo mundo Aqui continua A mesma coisa Certo? E aí A única coisa Que muda É daqui Pra cá, né? Então aqui O AI-1J Ele vai ser Igual Ao AIJ Tá? Pra todo Pra todo J Que é maior que 1 E menor Igual que I-1 E O AI 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 no caso Que vai ser Os dois últimos As duas Os dois últimos Arcos Que a gente adicionou Um vai ter Peso 0 Já que a gente Tirou o peso De todo mundo Que saia do Do vértice X e menos 1 Ih, faltou um Parênteses aqui Mas enfim Aqui Esse daqui é 0 E esse daqui é A Tá? Então Isso aqui vai ter Peso A Ok? Ok Então a gente vai Lembrar agora Que o AI Ele vai conter Todas essas somas Porque A gente tava Olhando antes Por o AI-1, né? Então o AI Agora ele vai ter Todas essas somas Quem são essas somas? O AI-1 Mais esse Esse elemento lá Esse elemento Que não tava lá E o 0 Tá? Que vai ser esse Esse arco Esse arco aqui Esse arco não Esse caminho aqui Esse arco Mais esse arco Então o nosso AI Ele vai ser composto Pelo AI-1 Que era toda aquela Construção que a gente Fez antes Mais Esses dois últimos Aqui Que a gente Que a gente Adicionou Tá? Pela hipótese De indução Pra obter Que o AI É maior Igual que I mais 1 É suficiente A gente mostrar Que o AI É super conjunto Próprio De Era pra ser AI-1 Aqui Enfim Tá Ele é super conjunto Próprio De AI-1 Certo? Ou seja Todos os elementos Do AI-1 Estão lá no AI E vai ter pelo menos Um elemento Do AI Que não tá No AI-1 Basicamente isso Pra isso Note que Deve existir Um C Tal que esse C Vezes o A Não tá Em AI-1 Tá? Senão O AI-1 Ele ia ter um subgrupo cíclico Gerado por A E a gente ia tá no caso 1 Tá? A gente ia ter o C O A O C vezes A O 0 E aí a gente já tem Um subgrupo cíclico Então a gente vai fixar O menor inteiro Tal que ele esteja Fora de A Certo? Fixando Esse C A gente vai usar Aquele mesmo argumento Que a gente usou Desde o começo Então pela minimalidade Do C Então O C-1 Ele vai tá No AI-1 E por que Que isso é interessante? Porque o CA Ele vai ser O C-1A Mais A Tá? E ele vai tá Ele vai tá onde? O C-1A Tá em AI-1 Oxente Meu Deus Eu já ia de errado Mas tá, né? E O A Ele tá dentro Desse conjunto aqui Que tem o 0 e o A E não sei por que O parênteses A chave sumiu E Que é isso aqui Que a gente colocou Que a gente É Achou Anteriormente É o AI Então a gente tem o CA Que ele não tá No AI-1 Mas tá no AI Então o AI Ele vai ser um super conjunto Um super conjunto É Próprio do Do AI-1 Por quê? Porque todos os elementos Do AI-1 Estão lá E vai ter pelo menos Um elemento Que não tá no Que tá no AI Mas não tá no AI-1 E assim A gente Termina a prova Da nossa afirmação Certo? Aquela afirmação Enorme Mas Tá Agora a gente vai finalizar A prova do lema Como é que a gente vai finalizar A prova do lema? É basicamente A gente aplicar A nossa afirmação Como aquele AI Era no máximo Cardinalidade De AI-1 A gente vai aplicar Para o maior AI que a gente tiver lá Tá? Então a gente vai obter Uma cadeia de triângulos Conectando vértices X0 e XA-1 E uma arroculação WA-1 Troca equivalente Com W Então nesse caso O A de De A-1 A cardinalidade De A-1 É igual a Por quê? Porque a cardinalidade Do AI Era I mais 1 Né? Então aqui Como é Como aqui vai ser No máximo A-1 Então a gente vai ter I mais 1 Menos 1 Então vai ter A mesma cardinalidade Como vai ter a mesma A gente vai ter Dois conjuntos Onde um está dentro Do outro E tem a mesma Cardinalidade Então é o mesmo É o mesmo O mesmo grupo Tá? Daí que A gente mostrou Anteriormente Para todo A Vai existir Um caminho direcionado Do X0 Até XA-1 Tal que a soma Dos rótulos É igual a 0 E portanto O WA-1 É A completo Em X0 XA-1 Contradizendo A propriedade Dois do lema Que foi aquela Aquela que a gente Negou E falou Que Iria existir Um A Tal que não ia Não ia ter esse caminho Que ia do X0 Até XI Onde a soma Mostrou Mostrou que era Contradição Nesses dois casos Tá? Se era contradição Nesses dois casos Era contradição Nessa parte toda E a gente foi Para o caso 2 O caso 2 É que o grupo Era trivial Se o grupo É trivial Também É uma contradição Então Como é uma Contradição E a gente Supôs Que o lema Era falso Para a gente Achar essa Contradição Então a gente Termina a prova Do lema Ou seja O nosso lema Vai valer O que é que diz o lema Que se a gente Tem um conjunto A E uma rotulação W A gente vai ter Uma outra rotulação W E troca equivalente Com W Faz que Vai existir Aquele coração Dos vértices Rotulado Por um Subgrupo próprio Ou Para vértices U e V A gente vai Vai ser W' Vai ser A completo No No U e V Tá Então Nesse Nesse artigo Que eu estudei Teve Dois Três mais outros Teoremas E teve mais um lema Lá Então tem o teorema Dois Que eu comentei Na primeira apresentação Quando eu estava Provando o teorema Um Porque A gente usa O fato de De A ser um subgrupo Próprio e tal E no máximo Ele teria tamanho A sobre dois Mas só que Nesse caso aqui É para É para N de ZP Com o P' Então a gente Não pode Ele só tem dois Subgrupos Ele vai ter o subgrupo O trivial Na verdade ele vai ter Só os dois subgrupos Triviais Ele todo E o subgrupo Só tem o zero Então ele mostrou Também O Upper bound Para O N de ZP Aí tem o teorema 3 Que é Seja o grupo finito Não trivial E P O menor Primo divisor De A Então Na Vai ser Essa expressãozinha Feia aqui E no fim Ele deixa Um Uma questão final Que é O lower bound Do Do N de A Que é para A gente Acabar com Pensamentozinho O N de A Sempre vai ser Maior Maior que O conjunto O grupo No caso Que é a cardinalidade Do grupo Aí ele deixa isso Lá no final E fala que é para Provar via Inequação Produto Ou alguma coisa assim Enfim A referência Foi o O artigo Do Tamás Nizaros E do Rafael Steiner Zero Some Cycles Incomplete Digas Em 9 de Março Desse ano Bem recente Bem recente Tem o que Pouco mais de um mês Aí Então Acaba aqui Qualquer dúvida Vocês podem falar Tchau